A lei federal publicada em 28 de maio de 2020 no Diário Oficial da União trouxe algum tipo de reflexo para os servidores públicos do Estado de São Paulo? Apesar de ser uma lei federal, em seu artigo 8º ela deixa bem claro que ela será aplicada no âmbito da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Quais os pontos da lei que mais afetam os servidores públicos? Entre eles está o congelamento de reajuste salarial e o congelamento da contagem de tempo para determinados fins. Qual é o período em que essas medidas sofrerão congelamento? Bom, de acordo com o artigo 8º da lei federal 173 de 2020, esse congelamento ocorrerá do início da vigência da lei, que foi dia 28 de maio de 2020, até 31 de dezembro de 2021. Com relação ao congelamento de tempo, quais as vantagens que serão diretamente afetadas? Fica vedada a concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licença-prêmio e de quaisquer outros mecanismos que levem em consideração a contagem desse período e que acarretem aumento de despesas. Entre eles, nós podemos incluir a sexta parte e o interstício de tempo para a concessão de evolução funcional. Esse tempo não será considerado para nenhum fim? Bem, para esses casos que foram falados, não. Porém, esse tempo continuará sendo considerado como efetivo exercício e também será considerado no tempo para aposentadoria. Como ficam os direitos adquiridos até a entrada em vigor da lei federal que ainda não tenham sido publicados? Aqueles que tiveram todos os requisitos preenchidos para aquisição do direito até a publicação da lei, ou seja, até o dia 27 de maio de 2020, poderão requerer normalmente este direito que deverá ter o seu processamento e publicação executados de forma normal. Nesse período, de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, poderá haver abertura de concurso ou contratação de pessoal? Com relação ao concurso público, está vedada a abertura de concurso público durante esse período. Agora, já com relação à contratação de pessoal, fica permitida a contratação desde que seja para reposição de cargos de chefia, assessoramento e direção, desde que não importe aumento de despesa e também a reposições de vacância de cargos efetivos e vitalícios. Também será permitida a contratação de temporários. Com isso, caso seja necessário, poderá o Estado de São Paulo abrir contratação emergencial de professor categoria O? Sim, com relação à contratação do professor categoria O, o Estado poderá fazê-lo. Porém, até o momento, não existe nenhuma previsão para o início ou abertura dessas contratações. Legenda Adriana Zanotto